E... E... Rega-me, pautava potência Qualidade É que não vai chegar É que não vai chegar Pressão Seus problemas se pararam Tritão 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 Outro palento Outro palento Outro palento O BF bateu mais forte Mais forte Mais forte Mais força Vibreza Mata em gostoso Isso é Tritão Outro palento Uma nova tecnologia Em sua mão Com o tiro O alto palento Vibreza Força de pressão Qualidade E... Porrada Porrada Chefe A linha do som A todo motivo Vai começar Porque É que sim O que é 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho